Pessoal, o Bolsonaro falou que vai vetar integralmente o aumento do fundão eleitoral. Uma notícia boa, mas tem alguns desdobramentos importantes. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo, 1975, mago implacável libertário, Emanuel Carvalho. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram dessa história do fundão eleitoral. Só para recapitular, quando foi lá no último ano do governo da Dilma, ela aprovou uma mini-reforma eleitoral em que botavam a culpa no financiamento privado de campanhas, era um absurdo, não sei o que lá, e aí teria o financiamento público de campanhas. Ao invés do financiamento privado, teria o financiamento público de campanhas. Ou seja, o governo bancaria as campanhas dos candidatos. Essa coisa é um negócio totalmente sem sentido. Era uma ideia idiota desde o início, por uma série de motivos. Primeiro, porque é um absurdo o governo gastar dinheiro com o candidato. Segundo, porque o fato do financiamento privado ser um absurdo, ok, cancela o privado. Por que tem que ter o público? Por quê? Deixa o candidato se dar seu jeito lá, pô. O cara não é bom, não quer uma vaga de alguma coisa? Então, dá seu jeito aí, meu filho. Esse candidato, por que tem que ter financiamento no final das contas? É o cara que financia, ele que dá seu jeito aí de fazer a campanha dele, pô. Enfim, no final das contas, criaram esse financiamento público de campanha, e como era de se esperar nessa situação, todo ano ele aumenta. Toda vez que tem eleição, os deputados dão um jeito de aumentar isso daí, né? Então, no último ano, em 2020, foi 1,8 bilhões o fundo eleitoral, já foi um absurdo, então. Naquela época, houve uma briga também naquele ano, não sei se vocês lembram, mas houve briga que queriam aumentar pra 2,7, aí o Temer vetou, não sei o que lá, ficou em 1,8 bilhão o fundo eleitoral. Beleza, isso pra última eleição. Agora, pra essa eleição agora, eles aumentaram de novo a regra, tornando a regra 25% do orçamento do TSE. Por que isso? Não se sabe por quê. Isso daria 5,7 bilhões de reais no final das contas, né? Então, o que tá acontecendo aqui, realmente, é um absurdo. Se fosse meramente a correção pela inflação, daria 2,1 bilhão de reais. Então, era isso que o governo queria fazer com esse fundo eleitoral, mas os deputados aprovaram 5,7 bilhões numa votação totalmente estranha, não teve votação nominal, ninguém sabe quem votou a favor, quem votou contra, quando quiseram questionar o resultado, não aceitou, o cara não aceitou. Então, ou seja, um negócio totalmente absurdo ali na hora de votar esse orçamento. Só que Bolsonaro inicialmente falou que ia vetar, depois voltou atrás. Voltou atrás por um motivo muito justo. Como eu falei pra vocês, ele precisa do central, não tem jeito. Se ele quer aprovar as reformas, quer aprovar as coisas no Congresso, ele precisa do centrão pra fazer isso. E ele ainda tem um grande apoio no Congresso, um apoio, digamos, natural de pessoas que efetivamente apoiam o governo, mas é ilusão você achar que só com isso ele conseguiria um governo tranquilo. No final das contas, ele precisa fazer acordos, e tem feito acordos com o fundão, que é a alternativa que ele tem. PSDB não vai querer, PMDB não vai querer, esquerda não vai querer. Quem que resta nessa história toda? O central. Não tem outra alternativa. Pois bem, então o que aconteceu? O central aprovou esse negócio de 5,7 bilhões, o Bolsonaro falou que ia vetar, depois mudou de ideia, ele falou, não, pois é, a gente vai aprovar alguma coisa em torno de 4,7 bilhões. Ou seja, ele deve ter negociado com o pessoal do central, reduziu um pouco pra não ficar feio de aprovar isso tudo, mas ainda um aumento significativo em relação ao que é hoje. Pois bem, hoje que é o prazo final pra ele vetar ou sancionar esse projeto, ele ainda não oficializou isso, é importante notar, ele ainda vai oficializar, mas hoje ainda ele falou que vai vetar integralmente o fundão, vai vetar totalmente o aumento do fundão. Isso significa que voltaria a regra anterior, e que portanto seria em torno de 2,1 bilhões. Mas alguns estão estimando que seria um pouco mais, que seria 2,8, porque tem alguma coisa lá que mudou, alguma coisa adicional ali, mas basicamente tiraria essa regra que tá lá hoje. Bom, qual que é o problema disso daí? Você tem duas perguntas a se fazer aí. Primeiro, isso foi acordado com o centrão ou não? Porque pode ter sido acordado, tá? Pode ter sido a situação de que ele falou, não, olha só, tá ficando, ficou muito feio esse negócio, eu vou cancelar esse troço e a gente faz uma outra coisa mais pra frente, alguma outra forma de compensar isso, esse valor de 2,8 bilhões já é um aumento significativo. De repente ele vetou aqui, que aqui tá no texto aqui do... Tá vendo como é que é a LDO? Tem um monte de itens aqui, né? Um dos itens é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor correspondente a 25% da soma das dotações para a Justiça Eleitoral para o exercício de 2021. E as constantes no projeto de lei orçamentária para 2022. Ou seja, eles definiram uma fórmula pra calcular o valor do fundo que aumentou ele sensivelmente. Bolsonaro pode falar pra eles o seguinte, olha só, vou vetar isso tudo aqui, eu tenho que vetar tudo, porque, aliás, na questão de veto de lei, vocês sabem, você não pode vetar uma palavra, você não pode alterar uma palavra, ou você veta uma coisa inteira, ou você não veta nada, um item inteiro, ou não veta nada, né? Então, ele vai vetar isso daqui e vai botar um outro valor lá no orçamento, né? Porque, lembra, essa é a LDO, tem isso também. Lembra que isso é a LDO, a Lei de Diretivos Orçamentários, ainda não é o orçamento. O orçamento é feito no final do ano. Então, pode perfeitamente o Bolsonaro agora tirar esse dinheiro todo, encaminhar o orçamento assim pro Congresso, e o Congresso, no final do ano, ele vai aprovar com o valor que ele quiser. Vai botar um valor maior lá. O que pode ter motivado essa decisão do Bolsonaro? Tem várias coisas que podem ter motivado ele. A gente não sabe, mas, por exemplo, o fato de não ter passado a PEC do voto impresso pode ter sido uma quebra de contrato de acordo com o Centrão. Ele esperava ter um apoio do pessoal pra aprovar essa PEC, esse apoio não veio, ele teve muito apoio, não tenha dúvida, passou da metade, a maior parte dos votos foi a favor do Bolsonaro, não foi contra ele, mas, mesmo assim, ele se sentiu aí, a estratégia dele de ficar batendo no STF com o voto impresso não colou, então, no final das contas, ele acabou prejudicado por essa, digamos, deslealdade do Centrão. Muita gente do Centrão acabou obedecendo ao STF e não votando na PEC. Então, pode ser uma punição por isso, mas pode ser mais do que isso. O Congresso não está querendo votar a PEC dos precatórios. Aquele negócio é uma malandragem que o Paulo Guedes quer fazer ali pra justamente permitir fazer o Auxílio Brasil, o Bolsa Família dele, no ano que vem lá, a novidade dele. Então, ele pode estar jogando isso pro Congresso de novo, porque o que vai acontecer? Ele vai elaborar o orçamento agora, com esse veto, tirando esse dinheiro do fundão, e ele vai falar, olha só, vocês têm que dar um jeito de encaixar esse valor de vocês aí no orçamento. Uma forma é aprovando a PEC do Paulo Guedes. Resolvido o problema. Então, pode ser isso também que tenha sinalizado, que tenha sinalizado essa mudança de postura dele. Porque, lembra, ele inicialmente falou que ia vetar, depois falou que não, peraí, negociei com o Centrão aqui, tem que aprovar pelo menos uma parte, e agora falou que vai vetar mesmo, e acabou, e pronto. E agora o Centrão que se vira lá, né? Então, essa dúvida sobre o que levou ele a tomar essa decisão, a gente não sabe exatamente, né? Primeiro, a gente não sabe nem se a decisão, se foi sozinha dele, se ele tá peitando o Centrão mesmo ou não. Porque, de certa forma, ele tá dando uma contraproposta aqui, ele tá colocando alguma coisa lá. Pode ser simplesmente uma coisa técnica, né? Ele vetou integralmente, pra depois fazer uma lei pra complementar aquele negócio ali. Perfeito, sem problema nenhum, né? Agora, outra coisa que ele pode estar fazendo é justamente estar punindo o Centrão por essas coisas, por essas infidelidades que estão acontecendo aí. A gente vai ficar sabendo ao longo do tempo. Outro aspecto que a gente tem que entender agora também é a consequência disso daqui pra frente, porque ele certamente fica mais fragilizado. Nesse momento, tem muita gente tentando cooptar a gente pro lado do Dória, do PSDB e do STF. O STF tá meio isolado neste momento, né? Ainda tem um grande apoio das instituições a Bolsonaro, mas o ataque tá forte, né? Como eu falei pra vocês, o PSDB precisa tirar Bolsonaro do poder, senão ele perde o sentido de ser. E tem que ser por agora, porque à medida que acabar a pandemia, a coisa tende a melhorar pra Bolsonaro. Eles não terão outra oportunidade mais adiante pra fazer isso, né? Então, a briga é essa daí. A questão toda é, será que Bolsonaro pode prescindir do fundão? Ou seja, essa coisa dele de... Tudo bem que foi assim, foi um acordo que ele fez em tese e o pessoal não cumpriu, não tá entregando o apoio que ele combinou. Então, no final das contas, ele tá punindo essa falta de acordo. Se for isso, como é que o pessoal do Centrão vai entender isso daí, né? Não sei. Eu, sinceramente, acho que o Bolsonaro se colocou numa posição delicada com isso daí. Ele já tinha comprado o risco político de manter uma parte das verbas aí, então não vejo porquê essa volta atrás aí. Foi uma coisa que realmente tem... Dá pra perceber que tem coisa a mais rodando lá nos bastidores, lá em Brasília. Tem coisa a mais sendo negociada aí, né? Foi um gesto forte da parte dele, não tenha dúvida. O pessoal tá achando que ele tá na mão do Centrão, ele mostrou pro pessoal. Se ele fizer isso e sobreviver, ele mostra que não tá tão na mão do Centrão quanto o pessoal pensa, não. Ele tá ainda com as rédeas da coisa. Vamos ver como é que a coisa caminha daqui pra frente. Outra hipótese que eu não quero pensar nela, porque eu acho que é uma hipótese que não faz sentido nenhum, ninguém quer isso, mas é a hipótese dele achar que não precisa mais do apoio do Centrão porque ele vai partir pra outras vias, né? Do tipo, bom, pra que eu vou ficar comprando apoio desse pessoal se eu não preciso, né? Enfim, a gente espera que não aconteça isso, mas em tese a gente não pode deixar de ver esse tipo de mudança na postura dele como um indicativo nesse sentido, né? Pode ser que a alta cúpula lá já tenha chegado à conclusão de que é um negócio que já melou mesmo, o pessoal do STF já decidiu que vai mijar fora da canequinha mesmo, então vão partir pra força bruta mesmo e acabou a parada, né? Pra que você entrou nessa situação, né? Enfim, eu espero que não seja isso, porque a ruptura institucional não ajuda ninguém, como eu falo pra vocês, eu sou libertário, sou contra o governo, mas eu entendo que o governo deve cair pela economia, o governo vai naturalmente se dissolver por não ser mais necessário, o negócio de revolução, de golpe, não sei o que lá, só atrapalha, só piora tudo. Vamos ver qual vai ser aí a... Tá ficando emocionante, o Big Brother Barroso tá cada vez mais emocionante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.